O Corpo de Bombeiros de Criciúma vai ganhar um novo endereço por conta das obras da reforma do atual quartel. E a repórter Carol Carvalho foi conferir detalhes dessa informação e traz agora pra gente aqui no BG. Carol. A gente está aqui na sede do Corpo de Bombeiros de Criciúma, que vai deixar de existir dessa maneira, vai ter uma estrutura nova, uma sede nova e tem mudanças também aqui pro atendimento. E quem conversa com a gente a respeito disso é o capitão Rafael de Favre, vai contar um pouquinho pra gente. Capitão, primeiro, essa estrutura aqui é bastante antiga, tem uns 50 anos, a gente estava conversando que aqui não tinha nem esse monte de prédio que tem hoje, né? Muito bom falar contigo, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Realmente, essa obra aqui, agora em outubro desse ano, completa 50 anos de existência, 50 anos de instalação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina na cidade de Criciúma. Então, no ano que a gente comemora o aniversário de 50 anos, será iniciada a obra do novo quartel, da nova sede do 4º Batalhão de Bombeiros Militar. É uma obra necessária? Ela deve trazer melhorias no atendimento aqui pra população também, capitão? É uma obra extremamente necessária. Ao longo de todo esse tempo, as atividades do Corpo de Bombeiros, as atividades que nós desenvolvemos, foram muito ampliadas. Então, a estrutura atual, ela não comporta mais os nossos equipamentos, as nossas viaturas e o nosso efetivo. Então, é importante que a gente modernize o quartel, tenha um espaço mais amplo e adequado a todo o nosso serviço. A obra deve começar quando? E vocês permanecem por aqui ou fazem uma mudança também pra que essa obra aconteça? A previsão de início das obras é já agora, no dia 15 de agosto. E durante a obra, todo o efetivo operacional e parte do efetivo administrativo estará na rua General Osório, no bairro Santa Bárbara. E o nosso atendimento ao público de análise de projetos, vistorias, alvarás, continua, né? Já está instalado lá na SIC, na Associação Empresarial de Criciúma. Então, quem passar aqui a partir do dia 15 já vai ver um cenário totalmente diferente. Essa estrutura toda vai ser demolida, né? Como o senhor estava explicando. Mas depois vai ser construído aqui de novo, até porque o local, esse ponto aqui é muito estratégico pro atendimento, né? Isso. Essa localização está numa área central do município de Criciúma. Nós temos fácil acesso aos corredores de ônibus da Avenida Centenário. E através desses corredores a gente consegue um deslocamento rápido e eficiente até as ocorrências. Por quanto tempo que vocês vão ficar na estrutura lá no bairro Santa Bárbara e ela vai ser suficiente nesse período pra atender as necessidades? É uma estrutura que comporta toda a nossa estrutura. A estrutura, logicamente, não tão bem quanto o novo quartel, né? Que terá uma área muito mais ampla, mas ela comporta. E a previsão é ficar por lá durante dois anos, né? Até dois anos enquanto a obra estiver sendo construída. Tá certo, capitão. Muito obrigada. A gente deseja um ótimo trabalho pra vocês. Boa notícia, né? A construção dessa nova sede com certeza vamos acompanhar também. Obrigada e bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Esse então, capitão Rafael de Favre, conversando com a gente sobre a nova estrutura do quartel. Vai ser um quartel novinho aqui na Rua Dolário dos Santos. A obra deve levar dois anos e vai começar a ser feita a partir do dia 15 de agosto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Muito se discutiu sobre essa questão de qual é o local ideal pra instalação da unidade de bombeiros, pra fluência, pro atendimento. O tempo-resposta que chamam os bombeiros, né? E o estudo indica que é naquela região onde ela está hoje melhor localizada.